Boa noite. Desde o ano passado, o mercado da indústria da construção civil tem procurado contornar a crise que atinge o setor, apesar das promoções e de todas as estratégias adotadas, as vendas estão caindo. Além disso, um dos grandes vilões do ano passado, os destratos ou devoluções de imóveis às construtoras continuam acontecendo. Para analisar a crise no setor, o Frente a Frente de hoje, recebe Mauro Tolguinha, vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul. Participam do programa os jornalistas Danilo Ucha, colunista do Jornal do Comércio, Júlio Ribeiro, diretor-geral da revista Press, e Lúcia Matos, apresentadora do programa Imóvel Clássico da TV Bandeirantes. Doutor Mauro, obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Essa questão das devoluções de imóveis, né? Eu vi dados, alguns dados de São Paulo, no início do ano, e achei impressionante. Eu tenho quase 40% dos lançamentos... Os números de São Paulo são impressionantes. Aqui no Rio Grande do Sul, como é que está a situação? Nós não chegamos nem perto a eles, graças a Deus também. Depois eu entro em alguns detalhes, né? Mas assim, a crise lá, crise, vamos por aí. A crise dos destratos lá, realmente, os números que nós temos atualmente, são de 40%. No Rio Grande do Sul tem alguma estatística? Nós estamos abaixo de 30%. Abaixo de 30%. As estatísticas, o SINOS CON tem um departamento de estatística bem montado, bem estabelecido. O comprador perde a parte que ele deu, a entrada, o arra? Contratualmente, tem uma parcela do... Depende de empresa a empresa, mas, de modo geral, o que o judiciário aceita é que em torno de 20% do que foi pago é perdido e mais as taxas de corretagem. A taxa de corretagem é um gasto que se tem no início e é outra empresa, coisa, é perdida. E quando há móveis em dação no negócio, esses móveis têm que retornar? Não, isso é muito difícil, não vai acontecer, né? Realmente, se ele entrou na dação, ele foi por um determinado valor, ele vai entrar no destrato. Porque, provavelmente, esses móveis que entram em dação, eles são vendidos, comercializados. Mauro, e como é que as construtoras, como é que as empresas estão enfrentando o problema? Porque é um problema. O que está sendo feito para minimizar, por exemplo, o prejuízo do investidor-empresa? Sim. Algumas empresas fazem promoções, feirões, assim. Vamos colocar uma distinção aqui. Esse é um problema que impacta mais as grandes empresas. No mais geral, as empresas de capital aberto, que são empresas que têm grandes volumes de venda, vendem maciçamente, vamos supor, imóveis, e essas sofrem mais impacto dessas devoluções, porque são em números grandes. Só, por exemplo, ficar um mês um pouco atrás, eu conversando com um conhecido meu, que trabalha numa empresa grande dessas, ele disse, olha, nunca vendemos tanto como no mês passado, ele me disse. E nunca nos devolveram tanto também. Mauro, eu queria te perguntar, tu estás no Sinduscom há mais de 20 anos, né? Dá para dizer que é o pior momento? Já foram vários momentos, momentos de alta, muito, né? Sim. Acho que há cinco anos, sete anos, momento excelente, né? Do período que eu estou ali, que sai mais de 20 anos, é a pior crise que eu já vi como um todo. Quer dizer, Porto Alegre em si, nós olhando, botando, vamos ver, uma lente sobre o mercado de Porto Alegre, nós temos algumas características que nos diferenciam muito do resto do país, tá? A nossa prefeitura, que é extremamente burocrática na aprovação de projetos ou perimentos, se tornou extremamente burocrática nos últimos anos. Para você ter uma ideia, há seis, sete anos atrás, se aprovava um projeto na prefeitura de Porto Alegre, quer dizer, se adquire um terreno, contrata um arquiteto e ele entra com esse projeto para aprovação na prefeitura, e se aprovava o projeto em três meses, 90 dias. Hoje, nós estamos beirando um ano e meio. Então, o que aconteceu? A prefeitura de Porto Alegre começou a represar... Isso por conta do novo plano diretor? Não, porque o plano diretor já tem alguns anos. Foi por conta de obras exigências que foram surgindo, principalmente quando entrou muito a ESMAM, ou obras maiores que exigem... Pacto da vizinhança. É, exato. Então, começou aquilo, esse maranhado todo a se confundir. Tem muita... Entra IPTC, entra... Entende? Alguns órgãos que se tornam burocráticos, eles têm um esquema de expediente único, quer dizer, o projeto tramita numa linha só por toda a prefeitura. Então, ele tem que ir de uma secretaria para outra. Eu não tinha sido feito um escritório... Nesse caminho, ele às vezes é perdido, às vezes é... A média é um ano e meio, isso. Demora três semanas para ele cruzar... O prefeito não tinha anunciado há um tempo atrás um escritório para aprovação de projeto, um escritório multidisciplinar, justamente para ter essa transversalidade? É, não... Quer dizer assim, foi estabelecido um convênio com o PGQP, foi feita algumas intervenções do PGQP lá. O problema é assim, a métrica que estabeleceram, pelo menos é o que me parece, tá? A métrica que estabeleceram para verificar o desempenho dessas equipes, são os atendimentos, quer dizer, eu entrego um projeto para ti, tu pega ali e vê um probleminha, tá? Ah, parou, aquilo ali, tu fez aquela função, chama a pessoa ou a empresa para rever aquilo. Então, aquilo vai, volta, retorna, vê o outro, entendeu? Então, assim, nesse, analisando esses atendimentos, o desempenho deles é ótimo. Só que a métrica devia ser projetos aprovados e não os atendimentos. Então, de certa forma, incentiva esse atendimento rápido, só pontual, quer dizer, em vez da pessoa pegar e analisar o todo, verificar os problemas, listar, aquilo ser arrumado e aprovar, não, o incentivo é pelo ponto, pelo atendimento. Então, a coisa não anda. Hoje em dia está melhor, de novo, assim, minha leitura, pela crise. Mas isso, de certa maneira, salvou um pouco Porto Alegre da crise. E quando eu entro... A pergunta que eu ia fazer, nós estamos fechando o primeiro semestre de 2016. Sim. Dá para fazer uma comparação com os lançamentos imobiliários do primeiro semestre do ano passado, com esse primeiro semestre? Com certeza. Até o ano passado já estava ruim, né? Então, o nosso parâmetro já não é bom. Mas para se analisar em termos de um período de dois anos, os lançamentos imobiliários caíram uns 30%, mais até um pouco, uns 40%. Agora, a pergunta da crise. Desculpe. Os lançamentos caíram uns 60%. As vendas caíram uns 30%. Então, realmente, nós estamos vendendo menos. Tem estoque, está vendendo estoque. É inegável. Agora, os lançamentos caíram muito mais do que as vendas. Isso quer dizer que poderá vir a faltar? Não está acontecendo. Se vocês analisarem também a nossa estatística, o estoque em Porto Alegre está se mantendo praticamente estável. E daí entra... Quantas unidades? Entra as devoluções. 3.100 unidades. O déficit histórico de Porto Alegre sempre foi 6.000 unidades. Continua? Não. O déficit... É. Não, o déficit deve ser muito maior. 3.000. A gente resolveria isso em curtíssimo tempo. 6.000. Não, mas você... Cuida bem. O estoque hoje colocado à venda é de 3.100. Mas o perfil desse estoque é o estoque para a classe média alta, para a classe... Todas as classes. Como é que funciona o DEL, o Departamento de Economia e Estatística do Sindicato School? A cada ano, nós fazemos um censo. Censo mesmo. Nós fazemos um levantamento de tudo que está em oferta, não é em construção. Tem uma diferença nisso. Se eu lancei um prédio e já vendi, mesmo que ele esteja sendo construído, ele não está mais ofertado. Nós analisamos oferta. Então, todo ano, isso faz em maio, e está em análise agora, a gente divulga normalmente em agosto, um censo. Então, isso é um levantamento de tudo que está ofertado em Porto Alegre. Com base nesse censo, nós retiramos 50 empresas que vão representar o todo do mercado. Essas 50 empresas, nós fazemos de maneira com que elas sejam 50% da oferta do censo. E são empresas de todos os portos, grandes, médias, pequenas. Essas 50 empresas são acompanhadas ao longo do ano. E daí nós verificamos as mudanças. Então, todas essas 50 empresas, todo mês recebem um questionário dos cintos contos, dizendo, ó, vocês tinham ofertado no mês passado tantas unidades de dois dormitórios, tantas assim, por faixas de preço. Tudo é uma coisa estatística muito bem montada. E elas informam daí, bom, eu tinha um estoque de 50, foram me devolvidas, vamos por, duas, e o meu estoque hoje é 40. E isso envolve pequenas, grandes e médias. Então, é um perfil, se retira do censo várias empresas que representem o todo. É o mesmo perfil do todo. E é isso que nós acompanhamos. Então, essas 3.147 unidades que tem à venda agora, elas são dessas 50 empresas representativas do todo. Então, há mais, então? É, a rigor, extrapolando, estatisticamente não se pode fazer bem isso, mas seria o dobro. Doutor Valor, a oferta. E em relação a essa questão dos estoques, né? Bom, o consumidor não está conseguindo pagar, está devolvendo o imóvel. O estoque está alto. O que o consumidor se pergunta é o preço. Por que o preço não cai? Porque não seria uma lógica de mercado? Só que assim, o erro na tua notícia, o estoque não está alto. Então, o senhor comentou que há um estoque. Mas ele está baixo, historicamente ele é baixo. Ele vem caindo. Pela falta de lançamentos. Pela falta de lançamentos. Em primeiro momento, que nos livrou da crise por incompetência da prefeitura, em não ter velocidade, ter estrutura para aprovação. Então, isso represou e, em parte, foi o que nos impediu de se tornar um São Paulo. Porque em outras capitais, São Paulo é um exemplo, né? Aqui, nós, perto das outras capitais, é um oásis. Por que é tão caro o metro quadrado em Porto Alegre? Bom... Talvez seja o segundo, terceiro metro quadrado mais caro do país. Pega o seguinte. Tu és um incorporador imobiliário. Tu vai resolver fazer um empreendimento, adquirir um terreno. Tu demora um ano e meio para aprovar um projeto. Isso tem custo. Se tu aprovasse em três meses, é um custo. Porque tu está com aquele capital barato. Dinheiro, no tempo, tem valor. Custa. Então, a incompetência da prefeitura se transforma em custo. O custo se repassa. É como impostos, né? Nós, empresários, não somos pagadores de impostos. Quem paga os impostos são as pessoas que adquirem de nós. Nós somos repassadores. Da mesma coisa, todo esse custo da incompetência, da burocracia, é custo. E se repassa. A revista exame... Então, parte, só desculpe, parte da explicação é isso. Quer dizer, é todos os custos. A falta de terrenos é outra? É, terrenos, hoje em dia, até não é a falta. Tem até uma oferta. Mas, quer ver, eu vou pegar outra coisa que está nos pegando extremamente atualmente e tu vai entender muito bem. Daí, até a resposta da tua pergunta. Em função da boate Kiss, houve aprovação daquelas leis. Eu pensei aí. Os bombeiros não têm estrutura para atender o que passaram para eles. Não vou nem entrar se tem a vontade ou não, tá? Eu, há pouco tempo, eu terminei um prédio da minha empresa. Eu demorei sete meses... Para ter um abito. Um prédio pronto. Não, para tirar dos bombeiros. Depois, eu ainda tive que enfrentar a prefeitura. Eu, em julho do ano passado, eu pedi a vistoria do meu prédio. Eu consegui com que eles fossem no meu prédio em fevereiro desse ano, graças a eu pegar, desistir dos profissionais que a minha empresa tinha contratado, e eu passar a ficar três tardes por semana sentado na sala lá dos bombeiros, com meu iPad, filmes, fones de ouvido. Fica quatro horas, cinco horas. Porque tu chega lá, tu pega uma senhazinha, tu vai para uma fila. Quatro, cinco horas, esperando para chegar numa pessoa extremamente educada ali, que atende com toda a educação, para me dizer que não sabe nem onde é que está o meu projeto. Não sabe o que está acontecendo. Que devia estar no sistema, mas não estava. Então, que eles iam ver isso. Daí eu voltava dois, três dias depois. Ah, achamos o seu processo. Agora foi para lá. Um dia, olha só essa, para vocês entenderem que ponto nós estamos. E esse nós, somos todos nós. Mas não só, eu conto o meu caso específico, porque isso aí eu vivenciei, não foi alguém que me disse. Dá para fazer um pedido de urgência, devido ao, pô, um prédio está pronto, o prédio, nós estamos falando de milhões de reais, com financiamentos bancários. E não pode financiar se não tiver o hábito. Com pessoas que venderam os apartamentos que tinham, que estão com o prédio pronto ali e não pode se mudar. É disso que nós estamos falando. Então, dá para fazer um pedido de urgência. Então, eu fiz um documento, um balaldo, uma folhinha de A4, um parágrafo, dez linhas. Dizendo, ah, que divido, o prédio está pronto há cinco meses. As pessoas que querem se mudar, eu pedi urgência, que eles fossem lá vistoriar o meu prédio. Isso foi em janeiro, início de janeiro desse ano. Eu entreguei ali, depois de cinco horas de espera, de ver uns dois filmes do meu iPad, eu entreguei ali para o soldado, que protocolou, e eu perguntei, olha, quando é que eu vou ter a resposta para o meu pedido de urgência? Ele disse para mim, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu olhei ali há pouco na mesa do capitão e não tinha nada na mesa dele. Então, eu acho que o senhor pode voltar daqui uma semana. Porque não tinha nada na mesa dele. Eu fiquei pensando, olha, eu acho que agradeci, porque lá é cheio de plaquinha. Se estou insultado, é preso. Não pode dizer nada, né? Tem que agradecer o absurdo que a pessoa me disse na maior tranquilidade. Se não tem nada na mesa da pessoa, ele vai ler o meu documento em 15, 20 segundos e vai dizer sim ou não. Não, eu tinha que voltar uma semana depois e adivinha, não tinha respondido o meu ofício ainda. Para o pedido de urgência. Para o pedido de urgência. Daí eu volto mais uns dias depois, entendeu? Agora, isso aí quanto custa? Eu calculei no meu prédio, eu perdi um dos apartamentos do meu prédio, eu perdi para os bombeiros. Tu acha que vou ser eu que vou pagar esse apartamento? Não, vão ser os meus compradores. Muitos construtores estão saindo. Não tem almoço de graça, não tem imposto de graça. Muitos construtores estão saindo de Porto Alegre, estão investindo na região metropolitana. Muitas empresas não aceitam construir em Porto Alegre. Muitas obras públicas aqui, nós entrando em setor público, faz concorrência com o público de obras, as empresas de fora não vêm para Porto Alegre construir. Que nós temos, cuidar bem, nós temos vários males aqui. Nós temos uma delegacia, uma superintendência, jornal do trabalho, que é uma anomalia em termos de Brasil. Nós vamos nos outros estados, contamos o que acontece aqui, ninguém acredita. Os caras acham que nós estamos brincando. E é a pura verdade. Nós temos uma série de auditores ali, que cada um tem as suas próprias normas, os seus próprios quereços. Um aceita uma coisa, o outro não aceita o que aquele disse. aquilo que um disse que tu tem que fazer, o outro não aceita. Quer dizer, é um jogo de adivinhação. Mas aí, ao mesmo tempo, o prédio da Esmove não tem a Bitsa. Não é uma coisa meio... É, tudo. O prédio da Esmove... O shopping Guatemi. O que fizeram com o Guatemi? Os caras atrasaram em 10 meses a hora. O grupo Guatemi perdeu milhões de reais, porque um auditor desse resolveu posar nos caras lá e... Entendeu? Chegou a vir ministro aqui, veio o Carlos Gereissati aqui. Não tem os caras. Em São Paulo, qual é a média de tempo para aprovação de um projeto? Olha, eu não... Esse número eu não tenho, exatamente. Eu gostaria de mentir. Mas é bem menos que um ano e meio. Bem menos. Nós somos aqui uma anomalia. Agora, tem... Eu já me falava que em Santa Catarina é muito problemático também a aprovação. Agora, tem... O Santa Catarina está mudando o plano diretor lá. Eles têm um problema com o meio ambiente também, me disseram lá que é muito... E Porto Alegre vai mudar no ano que vem o plano diretor. Tem uma série de mudanças que estão sendo... Não, acho que o plano... O que está em estudo é uma série de mudanças com relação à tramitação na prefeitura. Tem um grupo de trabalho, o Sinduscom, com a prefeitura, que está se trabalhando. Só para entrar nisso aí, que é um resultado já desse grupo, é o seguinte. A prefeitura estava exigindo, dentro daquele esquema do PGQP, da linha, que só podia pedir a bitse de um prédio depois dos bombeiros aprovarem o prédio também. São coisas díspares, não tem nada a ver, o que a prefeitura poderia fazer, que é o que fez agora, mas depois de dois anos, é o seguinte. Se pede para os bombeiros e se pede o abito da prefeitura. A prefeitura só libera contra a apresentação da liberação... Mas aí já correu o tempo, né? Sim, mas corre em paralelo. Esse esquema que eu falei, eu fiquei sete meses esperando os bombeiros, depois fiquei mais dois meses esperando a prefeitura. Podia ter corrido em paralelo, simplesmente apresentou um... Lógico, eu acho que não tem muito daquela mentalidade. Mas, Doutor, estou falando isso aí, qualquer pessoa de bom senso diz assim, mas vem cá, mas por que não mudam isso? Como é que o prefeito não muda? Como é que o... Eu também não entendo. O coronel da brigada... Como é que chama? Comandante da brigada militar. Comandante da brigada militar. Se bem que agora os bombeiros também saíram, mas não saíram. Não saíram ainda, estão querendo sair. Está um embrólio aí. Então se resolve isso, tia. Parece aquela filosofia do se dá para complicar, vamos complicar um pouquinho. Eu acho que tem muito, assim, pode... Muito assim, do aquela... Assim, o empresário, a construção civil, é o tubarão, é o explorador, sabe? E de... Sei lá, me parece uma coisa mais filosófica. que em qualquer lugar do mundo a velocidade da... Um pouco também é o corporativismo do pessoal que trabalha na prefeitura também, né? Também. Em qualquer lugar do mundo a celebração da gravidade, a força da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aqui é 18, 19,6. Aqui é o todo. O que é quanto quer fazer aqui? É difícil. É, tu tranca. Eu não sei, tem que ter, assim como, não só a construção civil, como todas as áreas de serviços ou as áreas empresariais, na verdade, são aliados. Quem produz riqueza é a iniciativa privada. A parte pública não produz riqueza. Ela retira de todos e distribui de alguma forma que hoje em dia, infelizmente, tem sido uma forma direcionada para um determinado... A cidade de Porto parece não ser amigável ao empreendedorismo. Ela afugenta o empreendedorismo. Ela tem um verso... Nem se usa mais essa expressão. Isso é a expressão do século XX. Esquerda. Nós elegemos ao longo dos últimos... Desde a redemocratização são prefeitos de viés de esquerda. Há uma administração pública de esquerda que não existe mais esse troço de esquerda, direita, isso morreu. Mas não existe aqui na burocracia, nas entidades, na força gravitacional da cidade. A minha maneira de ver é o seguinte, quando se viu como quase todos os setores, nós produzimos riqueza, geramos empregos. É uma coisa positiva, tem que ser ordenada, tem que ser... mas tem que se tentar, tenta olhar assim como algo do bem e no modo geral se vê como algo do mal e trata como tal. Doutor Mauro, o senhor falou agora emprego, então, para citar um pouquinho do impacto social positivo da construção civil. A construção civil é um grande empregador, né? É o maior empregador por real investir. qual foi o impacto da crise no mercado do setor da construção civil, no mercado de trabalho? Foi muito grande. Tem dados sobre o número de quase 40%? É, é muito grande. Não, não, não chegou. No Brasil, foi mais ou menos 25% foi a perda de postos de trabalho na construção civil nos últimos dois anos. No Rio Grande do Sul é um pouco menor do que os números do Brasil. Os nossos números, no geral, em relação à construção civil, são sempre um pouquinho melhores que o do Brasil. Quantos empregados tem na construção civil hoje do Rio Grande? São 125 mil, se eu não me engano. É, o número básico. Mas essa ordem de grandeza é essa. Vice-presidente, se juntar à burocracia e mais essa crise, muitas empresas não suportaram, né? Muitas empresas quebraram. Infelizmente. Qual é o perfil dessas empresas que quebraram? Normalmente, as que têm mais problemas são as pequenas e médias. As pequenas que dependem mais de velocidade de vendas, não têm tanto um planejamento financeiro tão bom, são mais atingidos. E as que sobreviveram, estão sobrevivendo, estão sobrevivendo à base do quê? Com que tipo de estratégia? Baixar preço? Parar de construir? depende muito de cada um. Quer dizer, é como tudo no mercado, pois se tu tens uma necessidade de caixa, tu, de repente, pega algum outro item do teu estoque e coloca um preço mais baixo, dá uma velocidade, transforma aquilo ali logo em dinheiro e resolve teu problema de caixa. O que, no geral, no início falando assim, se verifica que em Porto Alegre os preços não caíram. Era a pergunta que eu ia fazer e tentar colocar um número aí. Se houve alguma diminuição no valor dos imóveis, porque eu acho que o telespectador quer saber, é isso, ele quer comprar um apartamento, ele quer saber, está mais barato? Não, mas tem que fazer uma distinção entre o imóvel novo e o imóvel usado. Não, nós estamos falando com o Sinduscom, imóvel novo. Geralmente, a gente fala com ele que sobre imóvel novo. Não, mas é que tem as duas coisas andam muito em paralelo. É assim, não, mas eu não sei os números, teria que ver com o Secóvico, assim, eu não sei os números deles. Não, é bem o caso do Sinduscom. O que eu digo é o seguinte, como aqui, apesar da queda das vendas, houve uma queda muito maior dos lançamentos e como tem as devoluções, o mercado está equilibrado, entendesse? Tanto é que o estoque está estável há alguns meses. O mercado equilibrado é, no geral, a tendência de preço, quer dizer, está ali, não está hiper ofertado, não está hiper procurado, está estabilizado. Pontualmente, uma que outra empresa, por motivos próprios no determinado momento, faz algum feirão, faz algum, até por estratégia, até por, até às vezes, estratégias de longo prazo. Nós temos uma empresa que a gente conhece aqui que tem já um dia, uma época do ano, que faz um mega feirão, que já está tradicional, tem fila de pessoas na rua para adquirir imóveis, quer dizer, que faz parte da estratégia global. E vendeu muito esse ano, apesar de toda a crise. Exatamente. Agora, quanto tempo a indústria, ela consegue se... Como está com dificuldade de novos lançamentos, de botar novos lançamentos no mercado, quanto tempo a indústria, ela consegue segurar o fôlego, segurar a sua capacidade de produção? Tem um limite para isso aí, para antes de ter que começar a apelar para outras estratégias, talvez até de... É, que o que está acontecendo, assim, você tem uma empresa, você tem um determinado desse volume que você lança e vende, e aquilo gera, move toda a sua marca. Você começa a não lançar, não vende. Não vende, você não tem receita. Mesmo que seja uma empresa extremamente equilibrada, não tenha problema de caixa, você começa a diminuir, começa a despedir. é o que está acontecendo agora. As empresas estão diminuindo estruturas. Então, tem engenheiros saindo, técnicos, operários, está tudo diminuindo porque, na realidade, se constrói mesmo. A oferta está equilibrada, mas, assim, os lançamentos caíram muito. Sabe quantas unidades foram lançadas em Porto Alegre pela nossa estatística em abril? Eu estou falando de unidades, não de prédios. 14. 14 apartamentos novos. 14. Nossa. Isso é um prédio pequeno. Esse foi o volume de lançamentos em Porto Alegre em abril. O mercado, tradicionalmente, lança no segundo semestre. Prefere lançar no segundo semestre. Como é que vai ser este segundo semestre que tem Olimpíadas, processo de impeachment? Está todo mundo numa espera. O que eu posso dizer para vocês que é a coisa, nós temos também uma pesquisa de expectativa, tanto dos empresários como os de consumidores. E ela está sendo feita desde agosto do ano passado. E nos últimos três meses os números começaram a melhorar. Quer dizer, a expectativa, que é um dos fatores que move muito o mercado. Pegue hoje, nós estamos com notícias de queda da expectativa do PIB. Quer dizer, queda no sentido de ele não vai cair tanto, diminuição da expectativa. Até essa equipe econômica que sumiu há pouco, me parece que ela não fez nenhum movimento ainda que justificasse isso. Por que que está essa expectativa está melhorando? Credibilidade da equipe. O mercado acredita que é uma equipe boa e que vai fazer as coisas certas. Então, eu não tenho bola de cristal. Você acha que agosto não se consolida a situação do país, de um governo que é provisório? É. A minha sensação é essa. Essa pesquisa de expectativa está me sinalizando isso. O mercado, tanto produtores, empresários, construção civil, como consumidores, estão sinalizando de uma maneira mais positiva. Doutor Mauro. Cuide bem que nós... Cuide bem que nós... Cuide bem, nós estamos falando de um bem que a pessoa adquire e assume uma conta por 20, 30 anos. Tu tem que ter... Alto envolvimento. Confiança que tu vai ter emprego, que o teu salário vai permitir. Então, quando essas expectativas crescem, mesmo que a pessoa esteja empregada, mas ele tem um amigo, um primo, um tio, que perdeu... Segura. Por que eu vou comprar agora? Eu não sei se daqui um ano eu tenho emprego. Eu tenho que pedir licença. O Frente a Frente faz um breve intervalo, nós já voltamos. Frente a Frente está de volta, hoje conversando com o vice-presidente do Sinduscom RS, doutor Mauro Tolguinha. Júlio Ribeiro tem uma pergunta. A minha impressão é que em Porto Alegre a maior demanda é por imóveis, apartamentos de dois dormitórios com garagem, com box, é isso? É, exatamente. Pela nossa pesquisa mensal, a pesquisa no número de abril, divulgada agora em junho, o que mais está vendendo hoje? Dois dormitórios entre 66 a 80 metros quadrados de área, de 480 a 550 mil reais de valor de venda. Total. Mauro, o governo anunciou que vai finalmente apresentar um programa para a retomada do desenvolvimento no país. Eu sei que a Câmara Brasileira da Indústria da Constituição está preparando um documento para fazer parte desse programa. O Sinduscom aqui tem alguma ideia, tem alguma reivindicação tem alguma proposta, principalmente na questão, por exemplo, das dificuldades que os bancos estão criando para financiar e também dos aumentos do juro da casa. Ontem, eu só vou antecipando, a reunião da Cebic com o governo foi ontem, se entregou um documento para o ministro Meirelles com as, com as posições da Cebic, Câmara Brasileira da Constituição, que congrega o Sinduscom, foram apresentadas ontem. Basicamente, nós estamos falando muito aqui mercado imobiliário, mas existe também todo o setor público. Minha Casa Minha Vida foi tremendamente atingido com essa restrição de gastos do governo que emprega muita gente, nós estamos falando de números muito grandes e está, praticamente foi parado. mais assim, esse documento que foi entregue foi visando que se mantenham esses programas Minha Casa Minha Vida, programa de aceleração de crescimento, que nós estamos falando de coisas não mercado imobiliário especificamente, como construção civil como um todo. Nós temos esse problema de funding, de financiamento, porque, voltando agora o setor imobiliário, o grande financiador do setor imobiliário é a caderneta de poupança. A caderneta de poupança com a Selic acima de 12%, ela se torna desinteressante. Então, já há alguns meses, acho que há mais de ano, está havendo um movimento, uma migração de recursos da poupança para renda fixa, para outros tipos de papéis mais rentáveis e, com isso, está sendo retirado recursos que financiariam o mercado imobiliário. Você deve ter lido, o mês passado foi o recorde negativo da caderneta de poupança. Então, enquanto a Selic não chegar a 12%, infelizmente, nós acreditamos que nós vamos ter muitos problemas de recursos para a produção do mercado imobiliário. Então, é torcer para que essa crise passe. O impacto do Minha Casa Minha Vida de alguma forma, ele impacta também na construção civil? Ela impacta no sentido de geração de mão de obra, custos, ofertas, materiais. Falar antes, no início, nós vivemos um período de exuberância irracional. A construção civil não tinha, não se conseguia operário para nada. E todo mundo conseguia crédito no banco. Tinha, dinheiro abundante, barato, era tudo. nós vivíamos, nós em três, quatro meses, parece que nós mudamos de país. É a nossa Bélgica. Do final de 2014 para o início de 2015, mudou tudo. Mas, então, assim, lógico, Minha Casa Minha Vida, o principal impacto é esse, mão de obra, materiais. Nós hoje, assim, nas empresas, não param de tocar o telefone o dia inteiro de pessoas oferecendo serviços, materiais. Eu recebo currículos e currículos todo dia no meu e-mail, entende? Quer dizer, esse é o grande impacto. E falar em materiais, houve uma evolução considerável. Não sei se é evolução para... Não vou tirar a palavra evolução. Houve uma mudança. Eu queria saber se é evolução ou é involução na qualidade dos materiais nos últimos, sei lá, 20 anos. Analisando... Pois hoje se vê muito apartamento com drywall, que é o gesto acartonado, né? Sim. Que é uma maravilha. Eu acho uma maravilha. Eu tenho uma estante de casa que eu não poderia botar num drywall. Por que que não? Ah, cai. Como cai? Pesa 150 quilos. A estante está presa no... Não, não está enganado. Isso aí dá para fazer perfeitamente, só que tem que prever. Eu digo agora, falando especificamente de cadeia. Eu tenho uma empresa, minha empresa é relativamente jovem. Eu sou engenheiro civil, estou formado há 40 anos, mas os primeiros 25 anos da minha carreira eu fiz projetos de estruturas e depois que eu montei uma incorporadora. A minha incorporadora já nasceu com tecnologias construtivas drywall. se alguém por algum motivo botar uma lei proibindo que os prédios sejam feitos em drywall, eu vou vender cachorro quente na esquina, eu vou criar galinha, mas eu não vou mais construir porque eu não concebo mais uma construção que não seja em drywall. O drywall tem só vantagens, na minha opinião. Realmente, você não pode pegar uma parede qualquer, botar um prego para botar... Não dá, ele não aceita prego, é parafuso e bucha. Não aceita 150 quilos num ponto, mas se tu te distribuires, botar um sistema que apoie, vai funcionar. Cozinhas, armários de cozinhas pesam muito mais do que 150 quilos. E as minhas cozinhas todas são em drywall e todas têm armário. E a questão de saber projetar... A gente não é muito bom, né? É muito superior à alvenaria. O inconveniente do drywall, na minha opinião, é um, não pode pôr prego. Não pode pôr prego. Porque se botar o prego e bater, ele quebra. E a questão da... O drywall, bem feito. Mas como tudo na vida, existem as coisas bem feitas e as mal feitas, não só no drywall. E a questão da sustentabilidade, Mauro, que se fala muito em teoria e tal, eu sei que tem alguns construtores que já se tornou uma prática cotidiana, mas é caro, né? Olha, eu diria assim, isso é um movimento que eu tenho percebido no geral. Essa preocupação com sustentabilidade e até por exigências de mercado. eu tenho uma filha que tem 25 anos. Essa geração é outra cabeça. É impressionante a preocupação que eles têm com isso e isso aí é uma alavanca para o mercado. Minha filha é vegetariana, não por moda, ficar magrinha, não, por consciência em relação a animais. Eles já nascem com isso embutido. Seleciona lixo. Esse dia eu estava conversando com a minha filha e ela dizendo, rapaz, se tu fizer um prédio determinado porte, o prédio pode ser autossuficiente, não ter condomínio para pagar, só cuidando com o lixo do prédio, tratando ele e sabendo dar o destino para aquilo. Mas é uma, essa geração tem essa cabeça e isso aí está chegando. Tem algumas empresas aqui em Porto Alegre que tem já algum tempo essa preocupação, né? A minha empresa... O que eu ia perguntar, há algum tempo eu conversei contigo, tu estava planejando um prédio que tinha todas essas novidades sustentáveis aí. Como é que foi o projeto? Está pronto, está funcionando, meu prédio é uma pequena... Comerciais... Pode dizer para nós aí o que tem o prédio. É uma pequena usina geradora de energia, ele tem um sistema fotovoltaico que gera energia para o prédio, ele gera mais do que o sistema de iluminação do prédio consome, o excesso eu jogo na rede pública e acredito, é acreditado na... Mas isso é um dos detalhes, mas só... Assim, entrando como um geral, agora números que eu já tenho mesmo, a conta de energia do prédio caiu em 60% com o sistema fotovoltaico lá gerando. E tem água quente, tem uma série de coisas, né? Eu vou lançar o ano que vem, eu já estou em aprovação com... Agora, desculpe, eu estou falando de mim, mas eu acho que essa consciência está... Eu vou lançar um prédio que vai ser revolucionário. Eu vou lançar a ter coisas que, não sei, em planetas que alguém já colocou num prédio e nós vamos fazer. Um prédio pequeno? Dê um exemplo. Tipo o quê? Depois que eu lançar, eu dou o exemplo. Mas em que área, né? Essa área de... Não, em tudo. De assolar? Não, em tudo. E aproveitamento de água? É, o prédio... Vai aproveitar, inclusive, a ideia da filha. O porte desse prédio não vai permitir, mas eu adoraria, né? Agora, quanto... A energia fotovoltaica é cara, né? Enfim, quanto aumenta o custo de produção, né? Para fazer um... Quanto tempo se paga? Seis anos. Cinco a seis anos o payback. Agora, no caso aqui, por exemplo, como é o investimento da incorporadora e quem usufrui depois é o comprador, para eles o payback é zero, né? Já sai aproveitando. É, mas se abonar... Mas é que isso aí é a estratégia de venda. Se gerar desconto nas contas futuras também. É, o foco é... Um prédio, para você ter uma ideia, é feito para durar 50 anos. Em 50 anos, ele custa outro tanto para quem comprou. Pagou 500 mil reais para o apartamento. Manutenção. Em 50 anos, é toda manutenção, custo, condomínio, luz, garra, é outro tanto. Se tu trabalhares esses 50 anos para reduzir o custo do viver nele, tem um impacto muito interessante. Então, se baixarem a conta de energia em 60% em 50 anos, nós estamos falando de números grandes. Baixa o consumo de água porque aproveita a água para regar jardim, água da chuva, coisa assim, né? Aquece a água também com o sistema solar, diminui o consumo de gás. E nós estamos falando não só em custo, daí também entrando na sustentabilidade. Nós estamos reduzindo o impacto ambiental, né? Quer dizer, o sistema fotovoltaico gera energia elétrica com baixíssimo impacto, não gera... resíduos, né? Nós usamos energia elétrica e todo mundo diz ah, energia elétrica é energia limpa. É, mas a energia elétrica tem cuidado de onde é que ela vem. Se é hidrelétrica, ok. Nós passamos aqui um tempão com energia elétrica de termoelétricas com óleo. Extremamente poluidor, extremamente ruim para o meio ambiente, né? Então, o fotovoltaico, ele é extremamente limpo, né? Aproveitar a luz do sol para gerar água quente, pô, também impacto baixíssimo, né? Para que lado Porto Alegre está se expandindo? Para onde tem a fronteira, onde chega a fronteira de Porto Alegre? Canoas? Para Canoas. Ah, Canoas já estamos ali encostados na ponte, está enriquecendo, não tem ali. O que está acontecendo é que tem muito empreendimento acontecendo em Canoas? Não é que Porto Alegre está se expandindo. Em função desses impeditivos, em função desses impeditivos de prefeitura, esmã, muitas empresas, e por ter mercado também, é óbvio que não adianta construir, não tem mercado. Muitas empresas daqui, as grandes principalmente, são em Canoas, né? Os grandes lançamentos imobiliários da atualidade na grande Porto Alegre são fora de Porto Alegre. Pode ir, né? Qual é a posição do Sinduscom e a tua pessoal também sobre essa discussão do espaço construído que a prefeitura está propondo aí? Tu diz... Então, a discussão feia. É, não é a discussão feia, tem coisas curiosas aí. Alguns anos atrás, estou falando de 20, 30 anos atrás, se tinha determinado índices construtivos. O índice construtivo é o seguinte, tu tens um terreno e tu tens um índice que é o que a prefeitura lhe permite construir em cima daquele terreno. Vamos supor, o índice construtivo é 5, vamos botar um número. Se tens um terreno de mil metros quadrados, a prefeitura te dava o direito de construir 5 mil metros quadrados. Se eu não me engano, foi em 1979, muitos anos atrás, houve uma mudança no plano diretor, tudo, e se restringiu, isso tudo se reduziu. Hoje, os índices são 1,6, 1,9, 1... Mas aí o solo criado aumentou. Não, mas aí que está. Por que foi feito aquilo? Ah, porque a cidade está ficando densa, se tirou aquele direito de construir. A rigor, isso aí, para quem era proprietário de um terreno, e cuide bem, nós, incorporadores, nós não somos donos do terreno. O grande prejudicado quando se faz isso é o dono do terreno. Porque nós vamos adquirir o terreno depois e vamos construir ali. Então, isso aí determina o valor do terreno. mas houve essa restrição e depois começou a aparecer esse sistema de solo criado. De certa forma, eles estão te vendendo um direito e te retiraram. Certo? Então, já é algo... Mas, assim... É um ponto interessante para ser discutido filosóficamente. é muito criativo, né? Muito criativo em botar a mão na bolsa. Hoje, o que tem? Tem essa ferramenta, existe um esquema que a gente diz compra de balcão. Qualquer pessoa que faz um projeto pode ir no balcão que a gente chama lá da prefeitura e adquirir 300 metros quadrados a um preço estabelecido pela prefeitura que é um índice para correção do projeto. Dá uma melhoradinha no projeto, acerta uma coisa. Então, o limite é 300. Quem tem... Quem quer mais do que isso, de modo geral, os prédios grandes, 300 não é nada, né? Precisa, vão partir para um leilão que a prefeitura faz de índice. Deve ser isso que está se referindo agora. O que aconteceu? Porto Alegre a prefeitura divide em macrozonas. Onde se constrói mais é a macrozona 1 que é Carlos Gomes para dentro, esse miolo de Porto Alegre mesmo. Essa macrozona 1 a prefeitura diz que ela está saturada. Ou seja, tudo que se poderia eventualmente construir ali já está construído ou está no direito adquirido dos terrenos que estão ali. Então, nessa macrozona 1 eles não estão permitindo que se use o índice que tu compras no leilão. os últimos dois ou três leilões que a prefeitura promoveu deu zero. Ninguém comprou nada. Por que a rigor da prefeitura nesse último ainda aumentou? O que é que tu usa na média negra? Te vendem algo que tu não pode usar. Tem que ser idiota para comprar, né? E ficam bravos conosco dizendo que nós estamos boicotando. Como? Eu não posso usar. Tu me sobe um valor de algo que eu não posso usar. outra coisa as tais medidas mitigatórias mitigatórias que não é outra forma de botar a mão no bolso do empreendedor. E de não. Do comprador. Ah, é. Sim, eu corrigi de novo. Nós não pagamos em dólar. Sim, mas é que como a repasse acaba na nossa... Na realidade o impacto... Isso vai explicando um pouco por que é caro. O que seria isso? A prefeitura está exigindo as medidas mitigatórias para que não entende? Aqui um detrado dependendo do porte do empreendimento 5% que é o que está sendo 5% do custo daquele empreendimento seja revertido para a prefeitura para ela tomar medidas mitigatórias do impacto daquele prédio no entorno. Fora, tem outras medidas sociais, tem mais coisas ainda. Sim, tem a reserva de praça. Que exigem coisas... Cuide bem, pessoal. Não existe almoço de graça. Elas pagam esses 5% dos empresários. Não. Quem paga é o consumidor. o impacto disso, na realidade, o que é? Aumento de custo. Respondendo a tua pergunta do início, por que Porto Alegre é tão caro? Pode ir somando. Prefeitura, bombeiros, medidas mitigatórias, vai indo. Isso tudo é custo. Tanto a área que tem que reservar para ambiental. Tudo é custo. Não tem almoço de graça. Sobe o preço. O que acontece, na realidade, é que diminui o mercado. É isso que acontece. Quer dizer, as pessoas têm uma determinada capacidade de investir para adquirir um imóvel. Quando sobe o valor do imóvel, tu, na realidade, está tirando do teu universo de possíveis compradores uma determinada quantidade de pessoas. Tu está impactando no volume de mercado. Porque nós, assim, de novo, o construtor, o corporador, ou qualquer empresário, nós podemos falar de comércio, o que quiser, eles não são pagadores de impostos, são repassadores de impostos. Porque se ele fosse pagar, já teria muita gente trabalhando negativo, pagando para trabalhar, porque os impostos não param de crescer. Agora, Mauro, o construtor tem ofenda, tem imóvel para vender. O comprador que tem crédito quer comprar. Às vezes, tem o dinheiro, não compra porque está com medo da crise. E, mesmo assim, não se vende muito. O que está faltando? Quais são as possibilidades para quem está nos vendo em casa e que quer comprar um imóvel? E tem um início, pelo menos. Algum jornalista que quer comprar. É pechincha, isso? Tem que pechinchar? Tem caminho? É um momento que tem caminho para pechinchar? Eu acho que existem possibilidades no mercado, achando, mas assim, eu falei, claro, eventualmente, pode ter uma ou outra empresa, pode ter várias, que, em detrás do momento, estão com alguma dificuldade de caixa por algum motivo qualquer e surge ali uma oportunidade. isso não é só na Constituição Civil, em qualquer setor. Então, pode ser que aconteça isso. O que eu, o grande, assim, mensagem que eu posso dar disso é o seguinte, o mercado está equilibrado. Existe oferta para todas as faixas de valores, para todos os tipos. Existe. E os compradores estão imundos, têm medo por causa de insegurança com relação a futuro, emprego, coisas assim, estão se retraindo. E outros estão comprando. A grande verdade é que o mercado está equilibrado. Há vendas, há lançamentos, poucos, há estoque e está equilibrado. Quer dizer, mercado equilibrado, no geral, são preços estáveis. Mas o que você acha que vai acontecer com esses preços quando essa crise passar? Pode subir mais? É um bom momento agora? Eu acho que sim, porque a Constituição Civil tem uma inércia muito grande. Mais ainda em Porto Alegre. Quer dizer, eu resolvo hoje adquirir um terreno para construir um prédio que eu estou achando, ah, vai melhorar. Dois anos para sair. Tu só lança a venda daqui a dois anos. Olha a inércia disso aí tudo. Tem empresas montando projetos, aprovando e segurando. No meu caso, eu estou com um projeto, estou ali, vou esperar o momento certo. Não vou lançar agora, que eu acho loucura. Eu ainda tenho estoque à venda. E muitos estão pensando como eu. Mas o que eu acho é o seguinte, quando o processo melhorar, eu creio que 2017 já vai ser melhor. Ou como disse o Galó no fim do ano passado, feliz 2018 para todos nós. Eu acho que assim, eu tenho fé no país. Tenho fé que as coisas vão melhorar. Nós estamos passando por uma crise horrível, pior que nós, que é pelo menos dos meus 60 anos de idade que eu vivi. acho que nós vamos sobreviver a isso e estão me preparando para o futuro. O que vai acontecer quando a coisa melhorar, eu acho que vai ter falta. Porque como a inércia é muito grande, vai haver uma tendência de haver uma procura e não ter oferta para aquilo. Daí preço só. E aí sobe o preço. Entende? Por mais que eventualmente a gente ache que está caro, o mercado da consciência civil é um mercado de livre entrada. então é um mercado que se regula pelo próprio mercado. Quer dizer, se tivesse a gente ganhando muito, outros entrariam, porque qualquer um vocês podem se reunir, reunir um grupo de jornalistas aí e vão fazer um lançamento imobiliário, nada te impede. Compra um terreno, contrata um arquiteto e lança a venda. É um mercado que não tem reserva, ele é de livre acesso. É que nem a profissão de corretor, né? Quando estava alta, todo mundo largava, cheio de jornalistas quando são mercados de livre acesso, eles sempre tendem ao equilíbrio. Pode em alguns momentos disparar para um lado, mas eles sempre tendem ao equilíbrio porque não há fatores que forcem a barra, não tem cartórios, não tem. Então, o mercado é assim. Doutor, a gente falou muito da conjuntura de Porto Alegre, não sei se o senhor tem dados do interior, porque a gente tem muito telespectador do interior. O agronegócio é um dos poucos setores que escapou a crise, né? Como é que está o mercado imobiliário no interior, né? Já que tem essa possibilidade de renda. O Sintos com a RS não tem pesquisas ainda no interior. Nós estamos trabalhando atualmente, o Departamento Comercial e Estatística está trabalhando justamente para algumas regiões, Bento Gonçalves, no litoral, então nós em breve teremos números, estatísticos, censos, tudo esses números que eu passei para vocês são baseados em coisas científicas, não é? Entende? É pesquisa estatística mesmo, Sintos com tem uma estatística, tem um departamento todo lá que trabalha nisso. Então, o que eu te diria, isso aí seria só em termos de sentimento, não há números que balizem isso no sentido de ter afirmado. A minha sensação, por conversas com colegas, o interior, realmente, essa parte do agronegócio está bem, está bem, porque o agronegócio às vezes está muito acima, está muito melhor que o país como um todo, então isso alavanca. a minha impressão é que no litoral já tiveram problemas bem maiores do que tem agora, está melhorando, entende? Então, essa é a perspectiva que eu teria, assim. Mas, cuida bem, filho. O litoral também tem esse problema de habits, tem muitos empreendedores que estão fazendo financiamento de gato porque se for fazer pelo agente financeiro não tem que ter habits. O dinheiro também, e além disso, o dinheiro escasseou, aquilo que nós falamos das devoluções, um dos motivos é que o dinheiro ficou mais caro, não é que as pessoas queiram devolver, algumas pessoas querem. Houve muitas pessoas que adquiriram imóvel, o imóvel vinha há alguns anos subindo muito de valor, então houve pessoas que adquiriram como investimento, vou aqui, eu adquiro, dou 10% ao longo da obra, e tem muitas empresas para financiar 90% depois. Quando chegava a hora de financiar, o imóvel tinha subido 20%, 30% de valor e já nem financiava, ele repassava e o ganho dele era enorme porque ele tinha pago 10%, ganhava 30% ou 20% sobre o total, quer dizer, custou 100%, ele pagou 10% e ganhou 20%. Na realidade, ele ganhou 200% do investimento dele, era um ganho astronômico por um período de dois anos. Então, muitas pessoas que fizeram isso e naquele parte de 2014, lá que todos nós achávamos que estávamos vivendo... Essas pessoas aí que não tinham o laço chegaram na hora e tiveram que devolver. Aconteceu. Agora, tem muitas pessoas também que adquiriram o imóvel, querem ter ele, só que os bancos ficaram mais restritivos, quer dizer, o dinheiro ficou mais caro, aquele teu perfil de comprador que o banco lá aceitou quando foi lançado o empreendimento dois anos atrás e agora está pronto, está fora, até porque o dinheiro ficou mais caro, a tua prestação vai ser maior, a tua capacidade de tirar do teu salário se foi. Então, muito também é isso. As pessoas querem comprar, mas não podem. Uma curiosidade, doutor Mauro, o Brasil, com a economia fragilizada, vira uma presa fácil para quem vem de fora. Tem investidor estrangeiro investindo no mercado imobiliário porque outras capitais, Nordeste, no resto do país, tem muitos investidores de fora que investem em função do perfil turístico, e tal. Aqui no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul é um estado muito fechado, inclusive fechado para o resto do país. O Rio Grande do Sul é um estado que eu acho que caberia um outro programa que nós trabalhassem. Nós estamos vendo um estado falido, certo? Por quê? Nós somos muito avesso, nós somos uma mentalidade. É o estado das corporações. Não é o que eu vou falar aqui agora, é o Mauro. Eu acho que nós temos uma versão histórica muito grande a empreendedorismo. E é tudo que é novo, né? É, pô. Além de ter sido dominado pelas corporações. Não preciso nem falar da FOR para vocês. Aquilo ali é um reflexo daquilo tudo, é o que aconteceu. E assim, ele é avesso a tudo. Quer dizer, é um estado que afugenta investidores. Olha, eu digo para vocês, eu disse, eu estou há 20 anos lá no Sinscom, até mais, tem momentos que eu estou lá, aquelas reuniões, a minha impressão é que eu tinha que fazer estátua em praça pública para aquelas pessoas que estão ali, sabe? Porque nós estamos ali lutando para trabalhar, para produzir riqueza, para gerar emprego e para gerar lares. E é uma luta diária. A gente mata leões todos os dias. O problema nem é matar os leões, é se desviar das antas, né? Cara, é um horror, cara. Eu já pensei várias vezes em desistir, sabe? Porque o problema é insegurança, você tem insegurança jurídica, você tem insegurança de investimento, você não sabe nada, você começa um prédio, você não sabe como é que é que eles voltando lá a nossa DRT, você não sabe que aqueles... Eu chamo de doidos, e alguém pode até me processar por isso, mas para mim é um bando de doidos. Porque os caras chegam e não têm empreendimento. Olha, tem o colega, esses que entraram na obra, essa obra está embargada. Ele entrou na obra. Por quê? Agora nós vamos ver por quê. Ela está embargada. Mas o que é isso aí? Está tratando com criança? O que é que pensa? Porque tem milhões investidos ali, está correndo risco, gerando emprego, e chega um cara desse, diz uma coisa dessas? Isso é irresponsabilidade. E na área ambiental também é um problema sério, né? A área ambiental, pelo menos assim, é um mal, perfeito. Agora, pelo menos é um mal, sabe, você só investe o grosso quando você já passou daquilo ali. Então, o teu risco está naquele período inicial, desenvolvimento de projeto, tempo, e de novo, custos, né? A área ambiental, quem faz loteamento, coitado de quem faz loteamento. Loteamento, no Rio Grande do Sul, são cinco anos, na média, para aprovar um loteamento. Isso é dinheiro, nós falamos de novo de custo. Por que é caro no Rio Grande do Sul? Isso. Também. Então, a insegurança é muito grande. Eu começo um emprego e não sabe quando... Vou voltar ao meu exemplo, agora que vai ser caracterizar bem. Eu fiz um empreendimento, eu permutei parte do terreno por imóveis, eu lancei o empreendimento, vou ficar dois anos construindo, eu tenho contratos, prazos de entrega, multas, tem um diabo. As pessoas que adquiriram de mim venderam imóveis com prazo de entrega, porque elas tinham lá um contrato que em determinada data elas iam receber o imóvel deles. Daí eu termino o meu prédio e fico sete meses esperando que os bombeiros resolvam ir no meu prédio pra chegar lá. Na vez que foram, não encontraram nada, me liberaram o prédio naquele momento. Então, esse é o país que nós estamos vivendo. Agora, me diz o seguinte, eu só vou lançar uma coisa aqui. Por que que não podia ser o seguinte? Eu tenho um engenheiro que construiu o meu prédio, o cara responsável. Ele assina um documento e diz, o prédio terminou, concluído, eu fiz exatamente o que estava projetado. Assina o documento, está documentado. Me libera o prédio. Vai lá vistoriar quando quiser. E se no dia que for vistoriar não está em acordo com aquilo, processa o cara, aprende, faz o que vai entender. Já assina a RT, né? O cara assinou o que aquilo está feito conforme o programa. O que não mandaria o país nessa coisa? O tempo está esgotado, Uxa. Infelizmente, eu agradeço muito a sua presença aqui no programa, também a presença dos colegas de bancada. Agradeço muito a sua audiência, como sempre. Boa noite, até a próxima. Boa noite,